Momento brega E ponto final Ponto final Eu digo especialmente essa música pra Ah, se o cabra é bom Arrocha, arrocha Momento brega Coelho Batista de Moraes A voz brega do rádio Você é a dona do meu coração Sem seu amor Me deixa paixão Aqui no meu peito Toma de mim Marcou pra valer Aos poucos sumiu Fiquei sem você Não tem jeito E agora o que faço pra me entender Sem seu amor Não dá pra viver Te vejo até insonio Caiu no meu peito Foi tiro fatal Me disse adeus Por coisas banal Me tirando o sono Te peço por Deus Eu imploro não vá Levante a cabeça Não deixe o seu lar E volta pra mim Que ainda te amo O que quero do mundo É apenas Viver com você Eu já fiz de você Eu já fiz de tudo Não deu pra esquecer Você vive nos meus planos E peço por Deus Eu imploro não vá Levante a cabeça Levante a cabeça Não deixe o seu lar E volta pra mim E ainda te amo Quero do mundo é apenas Viver com Deus Viver com você Eu já fiz de tudo Eu imploro não vá Eu imploro não vá Eu imploro não vá Levante a cabeça Não deixe o seu lar E volta pra mim E ainda te amo Viver com você